Pessoal, segunda-feira, 10h30 da manhã, amanheceu chovendo, conforme as previsões da meteorologia. Mas está um dia maravilhoso, um ar gostoso, umidade no ar, isso é muito bom para limpar os pulmões. Essa noite deu um problema no meu celular, no meu smartphone, e eu fiquei sem serviço, no YouTube, Instagram, TikTok e Facebook. Mas agora o rapaz ali da empresa, Alcenter, da rua Monteiro Lobato, em frente ao edifício mais famoso de Rolândia, ali do Gibim, consertou em um minuto, o cara é bom, viu? Então, se você precisar de assistência, se você... Ó, aqui tem dois, cara famoso aqui. Ó, aqui tem dois amigos meus famosos, César de Silvio e o Jorge Batista. Bom dia. Bom dia, Farid. Prazer em vê-los. Vocês não estão falando de política, não, né? E nem mal de ninguém. Nem mal de ninguém. Do Nacional? Ganhamos. Ganhou de novo. Não, nós estamos comentando uns caloteiros que nós conhecemos, né? Ô, toda licença. Tchau. Ô, César, Nacional invicto. Classificou invicto. Tô fora. Vamos lá, vamos assistir o próximo jogo, né? Nacional invicto. Alguma novidade boa aí, a nível nacional? Nada. PT, Lula, tá uma maravilha. Não temos o que falar, né? Não temos. Não temos. E não seremos nós que vamos contestar isso, né? Eu não vou falar nada que o senhor falar, nem deve. O senhor falar é dois amigos. Não tenho o que contestar. Nem eu, viu? Ó, Jorge, o único petista que eu não desafio é você, sabe por quê? Porque eu gosto de você, porque eu gosto de você, que você é meu amigo antigo. Mas olha, se fosse outro petista... Eu até poderia contestar ele, mas é... É amigo nosso? Não, o meu argumento é pequeno, pega o pé. Ô, Jorge, mas ó, tô falando isso como testemunho da minha amizade com você. Sim. O único petista que eu não desafio, você pode falar o que você quiser que eu concordo, é você. Agora os outros petistas aí não. Não, 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 não. Não, olha, sincera ideia, sempre falo bem, sempre falo bem de vocês. Mas nós também falamos bem de você. Um abraço, Deus abençoe. Dia maravilhoso, né? E esses aí são meus amigos antigos, de mais de 35, 40 anos atrás. Isso significa também que eu tô ficando velho ou não? E aqui um cara famoso. Aqui um cara famoso. Tirar uma foto aqui junto com ele. Aqui na loja Quero, Quero. Da rua Monteiro Lobato. Do lado do antigo Hospital São Paulo, que agora virou um estacionamento do meu amigo Zé Corintia. Estacionamento R$ 6,00, preço único. Deixei meu carro aqui. Nem perguntei o valor, viu? E aqui, e aqui o estacionamento mais famoso de Rolândia, do centro, né? Você é filho do Zé Corintia? Isso, exatamente. Lembrei o nome. De saudosa memória. E o teu nome é? Osmar. Osmar Corintiano também, né? Corintiano. Igual eu. Ó, então parabéns aí, tudo bem organizado, né? Deixou o carro aqui, a tranquilidade, né? 24 horas. Não, não é até ali. Até que horas? Às 18h. 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 Até às 18h. Às 18h. Garantia total. Ninguém mexe, ninguém risca, né? Ninguém rouba. E se roubar, tem seguro ou não? Tem seguro. Tem? Tem. Ah, vocês têm seguro. Se entrar um assaltante e levar o carro? Tem. Então tá bom. Ó, parabéns. Fica aqui bem de fronte a farmácia São Luís, a 50 metros do Souza Naves e a 50 metros do edifício mais famoso de Rolândia, que é o edifício do Gibim ali, ó, aquele bonitão lá, ó. E aqui funcionava o hospital São Paulo, do doutor Xenofonte. Pessoal, então, um bom dia e uma boa semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.